Três pessoas ficaram feridas num acidente entre uma minivan e um caminhão na manhã desta quinta-feira. A colisão aconteceu na BR-476, a rodovia do Xisto, no bairro Tatuquara, em Curitiba. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido na pista em direção ao contorno sul, quando o motorista do caminhão teve que frear de forma repentina. O homem que dirigia a minivan não teve tempo de parar, em segurança, e acabou batendo na traseira do caminhão. As três vítimas foram socorridas pelo SEAT e encaminhadas ao Hospital do Trabalhador. Entre os feridos, o que mais inspirava cuidados era o motorista da minivan, que ficou preso às ferragens do veículo e teve ferimentos mais graves. Reportagem Lucas Sarzi